Namastê. Namastê. Boa noite. Boa noite. Feliz Páscoa. Feliz Páscoa. Na meditação de Páscoa, esse domingo, vamos falar um pouco da mensagem do Vilgananda, do livro Segunda Vinda de Cristo, depois de uma meia horinha de meditação, a meditação pura. Vamos dar uma explicação rapidinha, como a gente sempre faz, a meditação pura. No próximo domingo, será dia 11, a live de morte e luto. Sempre às 18 horas, aliás. 18 horas. E na outra live vai ser dia 18. A Arte de Viver do Pramarrantê e do Vilgananda. Do Vilgananda. Boa noite, Maria, Eliette, Tássio. Boa noite. Feliz Páscoa para todos. Mais algum recadinho? Estamos aí sempre com o Chacria, né? Também. Que vai ter o dia 12 de junho. Sempre às 10 horas da manhã. Todos os dias. Quem não começou junto com a gente, pode começar a qualquer momento. É só começar e depois faz os vídeos que não fez. O importante é fazer os 90 dias ou duas vezes por dia, 48 dias. É, quando chegar o dia a gente avisa, né? Não me lembro se é dia 24. Eu acho que é dia 24 de abril ou é dia 27. Não sei. Depois dá uma olhadinha lá. Faltam umas duas, três semanas. Vamos fazer um... Já vamos dar início? Vamos, né? Então, fechando um pouquinho os olhos. Fazendo consciência para a sua respiração. As mãos unidas em frente ao peito. Se conectando a esse momento. Se permitindo fluir com a sua respiração. Fazendo consciência para a sua respiração. As mãos unidas em frente ao peito. Fazendo consciência para a sua respiração. Feltando consciência para a sua respiração. E abrindo os olhos devagar Chegamos aí Na meditação de Páscoa A nossa tradicional meditação A segunda vez Explicar um pouquinho Do significado Nada mais que Ele vai explicar Pelo escrito dele A segunda vez de Cristo E a mensagem Que Jesus Deixou aí Para Poucos Para compreensão Estava vendo até um filme Agora que é de De Páscoa A Maria Madalena Um filme muito bom 2018 É engraçado E nós comparando também Com esse livro mesmo Da segunda vida de Cristo Que o Yogananda Conta a história Ditada diretamente por Jesus Super indico Quem quiser assistir Maria Madalena 2018 Bem interessante E bate bastante coisas Com o filme Com o que o Yogananda Escreve aí Que é a incompreensão Da mensagem Como estavam longe Mesmo os discípulos Como estavam longe De compreender o óbvio A coisa Tão clara Para que Maria Madalena Entendeu Estava assim Conectada São coisas que também No Yoga Explicar Coisas assim Que transcende A lógica Mas só que São coisas Óbvias Coisas bem claras Mas só que Não necessito De explicação Ou é você sentir Ou não sentir Você está preparado Para aquilo É o momento certo Seria esse Essa A coisa mais exata Estar preparado Para aquele momento Naquela hora Tem uma parte do filme Que eles estão cogitando Tipo Voltar atrás Tipo Não Mas ele falou isso E aí Maria Madalena Fala assim Ó Talvez a gente Tenha entendido errado É Porque talvez A coisa seja Tão além Da nossa compreensão Que nós Entendemos errado Não quer dizer Que o que ele falou Não tem algum sentido É que nós Não entendemos O que ele disse Acho engraçado Hoje de manhã Estava vendo Os negócios de notícia Lá Vem um noticiário Lá sobre Aquelas pesquisas Da BBC Um físico lá Cogitando A existência de Deus Comparando Com uma palestra Que ele assistiu Que viu sobre Einstein Que ele falou Sobre a Fazendo toda Com a comparação Do Big Bang A teoria A relação Da velocidade Da luz E tentando provar Por meios físicos A existência De Deus Voltou Acho que a gente Voltou Acho que deu Uma caidinha Deu uma caidinha Mas voltou Enfim Ele estava dizendo Lá sobre Comparando Como se Deus fez o mundo Fez o universo Porque ele Transgride as próprias Leis Será que ele pode Estar em dois lugares Ao mesmo tempo Entrando em conflitos Sobre a onipresença De Deus A onisciência E tudo mais Mas só que eles esquecem Que não é um cálculo Transcende A lei da física A lei do que está Criado aqui Transcende tudo isso Nós que estamos Apegados Tanto em tempo e espaço Para Deus Não existe tempo e espaço É Aquele negócio De provar Deus Vamos provar a existência Não me lembro Se eu fui viver Cananda Se eu me lembro Acho que foi viver Cananda Que disse Pode fazer os cálculos Que fizerem E nunca Uma coisa que nunca Vão conseguir Provar a existência De Deus É uma coisa Que você vai Chegar ao momento Certo E é uma coisa Que já está lá A gente já está Conectado a isso Só que a gente Está quendo um sinal Aqui Não percebe a conexão E esses negócios É uma coisa Que já está O reino de Deus Que estão lá esperando Que viesse De cima para baixo De algum lugar No filme Mostra isso A ânsia dos discípulos Esperando Que vai acontecer Alguma coisa Que agora Jesus vai Revolucionar tudo E vai virar rei Mas bem pensando Naquela coisa Bem material Quando os romanos Pegaram ele para a crucificação Agora vai acontecer Alguma coisa Agora se não acontecer É aquele negócio É a reforma íntima É o negócio Que vai dentro da gente Essa é a mensagem Também da Páscoa A ressurreição Tudo isso Essa renovação Está tudo dentro da gente Inclusive Nesse próprio filme Que a gente assistiu No final A Maria Madalena Ela coloca isso Para os discípulos Falando assim Olha gente O mundo só vai mudar Se a gente mudar A mudança Ela não vai Você sabe Exterior Ela tem que ser interior Cada um Tem que se interiorizar Olhar para dentro de si E perceber E não é uma data certa Para todo mundo Assim em conjunto Cada um tem o seu tempo certo Não vai ser uma coisa Assim Espontânea Que nem uma superprodução Norte-americana Assim Aconteceu tudo No mesmo tempo Não É de cada um Cada um tem o seu tempo E deve ser respeitado Esse tempo Se a pessoa não entende A pessoa não quer Não está sintonizada Conectada Tudo bem Porque mesmo a gente Não sabe se estamos Então a gente tem que ficar Só buscando caminho Com a humildade Simplicidade E deixar as coisas Acontecer Já estamos conectados É questão de Se entregar a essa conexão Essa percepção Uma das palavras do mestre Ressuscite Assim como Cristo Ressuscitou Sua consciência Do sepulcro Das limitações mortais Também você precisa Aprender Por meio da meditação A ressuscitar A ressuscitar a mente Do túmulo Dos desejos materiais E do confinamento corporal Para a consciência Da onipresença Ressuscite Sua tranquilidade Que está sepultada Sob o solo Da inquietude Ressuscite Sua sabedoria Que permanece Oculta Sob a mortalha Da ignorância Mundana Ressuscite Seu amor Que está enterrado Sob o solo Dos mundanos Apegos Humanos Com seu limitado amor Pela família Pela sociedade Pelo país Transformando-o Em amor divino Por todos Assim como Jesus No estado de êxtase Retirou Do corpo Sua mente E a unificou Com o espírito Onipresente Você também Por meio da meditação Constante Desenvolva dentro de si A consciência De Cristo E por meio Dessa consciência Una sua alma Com o espírito Onisciente Una sua vida Com a vida Eterna Tudo que a gente Busca No yoga É a união Com Deus Essa percepção De algo maior Ressuscite em Deus E a consciência De sua alma Basta que você Contemple Cristo À luz De sua devoção Para que ele Ressuscite Do sepulcro De sua indiferença Ele Ressuscitará Das aprisionantes Muralhas Da carne Se você Um adormecido Filho De Deus Sair de sua Prisão corporal Para a liberdade Do espírito Crucifique Sua ignorância E seus pertinazes Maus hábitos E levante-se Do túmulo Da estreiteza mental Para a vastidão Da fraternidade cósmica Ressuscite Sua alma Do sepulcro Das reencarnações A fragrância De Cristo Está se elevando Das tumbas Vivas Da consciência Humana De todos Os devotos Sinceros E descendendo Sobre o santuário De sua devoção Purifique O altar De seu coração Com lágrimas De arrependimento Para que a consciência Crística O amor Por todas As raças Por todas As criaturas Possa ressuscitar E manifestar-se Em seu interior Quando o corpo For crucificado Pela doença Eleve-se A consciência Da saúde Quando a mente For crucificada Pelas provações E tentações Erga-se A esfera Do autocontrole Quando você Estiver sepultado Na tumba Da tristeza Ressuscite Na consciência Da felicidade Quando enterrado Sobre o solo Da inquietude Ressuscite Sua mente Para a contínua Tranquilidade No silêncio Profundo Da meditação Seu amor Por Deus Permaneceu Longo tempo Oculto Dentro de você Crucificado Por sua indiferença Interior Por meio Da profunda Meditação diária Desperte Seu fervor Espiritual E ressuscite-o Na consciência Da bem-aventurança Absoluta É uma afirmação Que a gente já está Já está viva Já está na eternidade Mas a gente tem que ter Essa percepção De que Estamos na matéria Então a gente tem que ter A percepção De que somos imortais É com muitos tapas Também É que nem está escrito Na crucificação Na doença Na dor Na prática de yoga Tem no começo Os yamas e niyamas Os preceitos do yoga Que são as regras básicas De conduta Para Conduta religiosa Com nós mesmos Com os outros Antes de você fazer A prática da união divina Para você ter Toda essa percepção Do que é O que eu sou A sua reforma íntima Para ter uma compreensão Melhor Que não adianta Você ser uma pessoa arrogante Uma pessoa egoísta E não Já vou tentar me iluminar É querer cortar o caminho E não passar Pelos momentos de humildade De subjugação O que eu tenho que fazer aqui? A Catarina está perguntando Poderia por favor Repetir o nome do filme? É Maria Madalena Maria Madalena Filme de 2018 Quem faz o papel de Jesus É o Joaquim Fênix Mas não É produção É uma produção misturada Acho que nem americana Italiana, australiana Tem bastante atores Bem misturados Mas é O enredo é bem bacana Para quem tem Netflix Deve achar fácil lá Vamos ler mais uma? Vamos Ressuscita-me em ti Ó Espírito Ordena minha alma Que se erga do sepulcro da pequenez Para a vastidão de tua onipresença Eleva sua consciência encerrada na matéria Conduzindo-a para a liberdade onipresente em ti Ensina-me a ressuscitar minha sabedoria Que permaneceu sobre os escombros da ignorância E ressuscita-me do dogmatismo Para a vida eterna em tua sabedoria Desperta minha divina compaixão Envolta na mortalha do egoísmo Ressuscita-me o amor divino Enterrado no túmulo do apego Abençoa-me Para que eu possa resgatar minha alma Da obscura sepultura do mal Conduzindo-a para a luz da perpétua bondade Ensina-me a ressuscitar minha alma Da tumba dos prazeres temporários Para tua eterna felicidade Ergue minha alma sepultada Sob o solo da tristeza Levando-a a teu eu jubiloso Desperta-me Para que eu possa erguer-me do sepulcro da carne Para a consciência de meu corpo cósmico Libertando minha alma do torrão corporal Para que se torne onipresente em ti Ressuscita-me a consciência do sepulcro dos desejos mundanos Sempre sedentos e insensatos Para a paz eterna e onipresente de Cristo em meu interior Que tudo satisfaz Assim como em apenas três dias Jesus ressuscitou De todas as limitações de seu corpo mortal Abençoa-me para que eu possa, sem demora, ressuscitar para sempre Da tumba de todos os maus hábitos Para a liberdade da sabedoria crística Presente em meu interior Cole o lótus de minha devoção Da lama do esquecimento mundano E coloca-o em teu peito divino Onde se mantenha sempre Desperta tua lembrança de mim Ressuscita-me em ti As escrituras falando muito assim de evitar os prazeres da carne Os prazeres mundanos Todas as coisas mundanas Não é porque você vai se tornar um pecador Claro que vai se tornar, mas não dá tanto valor Porque ele distrai Traz a gente na... Foge Do verdadeiro sentido Da espiritualidade Quando você está lá envolvido na matéria Envolvido nos prazeres, nos sentidos A gente não vai ter percepção de algo mais Por isso que tem os exercícios De tapas A meditação O jejum Tudo isso aí Para você ter uma... Trazer uma consciência diferente Para despertar alguma coisa Não a questão de... De flagelo De tortura Mas você fala assim Não, deixa eu ver o que dá para tirar disso O que vai... Vai transceder daí Tem bastante pensagens aí Tem até orações, né? Sim, eu estou lendo essa Essa que a última que a gente leu foi a oração Ah, foi a oração? As próximas três agora são orações Vai falar mais alguma coisa? Lê mais uma Ah, pode ler mais uma Abençoa-nos, ó Cristo Isso aqui também é oração Consolene e reverência Nós te homenageamos hoje Nosso grande Senhor Jesus Em quem estava manifestado o Cristo universal E cuja graça desceu sobre nós Nós te oferecemos, ó Cristo As flores de nossos pensamentos Que simbolizam a fragrância Da devoção de nossos corações Ao longo de toda a eternidade Tua ressurreição é celebrada Pelos deuses e também em nossas almas Para que nossa consciência Para que nossa consciência igualmente ressuscite Na consciência crística Elevando-nos acima de nossa ignorância E manifestando a suprema sabedoria Dessa inteligência infinita Abençoa-nos, ó Cristo Para que possamos compreender O significado universal de tua ressurreição Que nossas almas, reflexos da consciência crística Ressuscitem para sempre Em tua consciência imortal Ó Cristo universal Desperta em nosso interior Nós te crucificamos com nossa ignorância Ressuscita outra vez dentro de nós Como eterna sabedoria crística E bem-aventurança perene Conduz-nos das trevas à luz Eleva-nos da ignorância e sabedoria Ressuscita-nos da tristeza Para eterna bem-aventurança em ti Ó Cristo infinito Então vai ter sentido de quem foi, né? Jesus Tem outra visão Ele tem aquela visão do homem santo Mas trazer mais aquela visão de um irmão De um amigo Nosso irmão mais velho Que nos guia Sabe? Que cuida da gente Porque nós somos aqueles irmãos caçulas Que ainda não conseguem se virar direito E ele está sempre ali Para dar o apoio Não só aquele que se sacrificou Mas trazer mais intimidade Como eu sempre falo assim No hinduísmo Não é que eles querem ter aquela intimidade com Deus Mas nas reflexões Nas orações Na sua meditação Buscar mais intimidade com ele Se não falar Ó meu chapa É no sentido de você buscar assim Se sintonizar com o sentimento Com a sua verdadeira natureza Não é aquela coisa assim Não, eu sou um santinho E coisa e tal Mas é uma coisa assim Se entregar totalmente Ó Eu quero melhorar É nesse sentido E quero te conhecer Buscar assim Ter aquela intimidade Para toda hora Que precisar Ele está lá, né? Mas você ter essa conexão Conseguir acessar com mais facilidade Não aquela coisa Que fica longe Está lá Lá na igreja Lá dentro Não sei de onde Lá não, né? No crucifixo Se eu não posso ir no templo Eu me sinto separado É Tem que buscar aquela intimidade Aquela coisa que já está Dentro de você Aí fica um É Exercício de prática Tudo é prática Então A gente já tem, né? Mas a gente tem que Aplorar mais isso É que nem fala aqui Fica obscurecido Por causa Enfim A gente já está Com a mente O quê? Muito nas atribuações diárias Então É fácil desconectar E fora As imagens que a gente projeta É tudo Vem tudo de fora, né? Eu achei interessante também A interpretação do ator lá Que sorria Que ele ficava irritado A gente vê na Bíblia isso aí, né? Mas a gente vê nos quadros Assim Só, né? Assim Passando aquela luz Aquela Mas também Quando ele estava aqui na carne O Yogananda põe bastante isso Ele estava Estava vendo a carne mesmo Estava sentindo os perrengues Às vezes ele fica Meio assim Vamos dizer Desiludido com os apóstolos, né? Também, né? Porque eles eram meio cabeça dura No filme passa isso também, né? Eles eram bem machistas Cabeçaduras Por causa daquela A região lá A cultura E tudo mais É óbvio, né? A gente passa Se a gente vê apóstolo São João Apóstolo Paulo Ah, esse filme que a gente falou Ele é bem interessante Porque ele vai contar a história A partir da visão Da Maria Magdalena Então é mais focado Na visão dela Uma coisa que eu achei Muito interessante Porque Até o presente momento Eu era muito ignorante A respeito disso Porque a visão que eu tinha É aquela que pregavam Que ela era uma prostituta Tudo bem Talvez eu Na minha ignorância Não estudei, né? Não fui atrás pra saber Mas a minha visão Até o presente momento Era esse E aí A gente assistiu o filme E aí eu falei Ah, então Pera lá E dá Uma outra visão Totalmente diferente Ela foi subjugada Porque ela não queria casar Esse que é o problema Ela não queria casar E se juntou com eles Daí então Ela ficou mal vista Ah, quem espalhou Essa boata aí No segundo filme Lá no final Tá escrito lá Que foi O Papa Gregório É Ano 597 Espalhou a boata É Mas daí ficou Daí parece que em 2016 Os estudiosos Viram lá Que tinha uma coisa diferente Aí É bem interessante Mas muda todo o conceito É bem legal Bem lucidativo E mostra também Acho que a intenção É essa Trazer um Um Cristo Essa consciência Crística Que o Gananda Coloca assim Mais íntima Mais intimidade Buscar essa intimidade Esse Esse é o sentido Não deixar aquele Que ele Cristo Tão longe Mas trazer ele Pra dentro de você Isso que É o essencial Como uma coisa inacessível Lá Que Né Que nem a gente faz com Deus Ele é o Todo-Poderoso Ele tá lá E eu tô aqui É Compreender a mensagem Tanto a mensagem Principalmente a mensagem E as coisas que ele falou Que a pessoa fala assim Por que ele fala isso? Por que ele agiu daquele jeito? Porque é O ser humano A gente Né A gente se identifica também Essa que é a questão Você se identificar Com essa Com essa alma superior Acho que dá pra ler mais um E a gente já Parte pra meditação Né Muito prática O despertar espiritual Na Páscoa Você vai falar alguma coisa? Não, não Depois a gente faz Uma explicaçãozinha A meditação Por um breve período A pequena onda Da vida crística Atuou em benefício De todos No seio da vida Cósmica E então se desvaneceu Na brandura do oceano Não para morrer Mas para deleitar-se Com a ambrósia Eterna E voltar novamente Afim de proclamar A imortalidade Até mesmo De sua existência finita O oceano de Deus Palpitou Uma vez Mais No príncipe Jesus Ressuscitado As flores Murcham Para jamais retornar Mas Jesus Apenas adormeceu Para obedecer Ao doce comando Da natureza E despertou de novo Para proclamar Seu domínio A esperança De que também É a infinita consciência Crística Ele renasce no alvorecer De cada alma Que desperta Nossas almas morrem Diariamente Sempre que somos Sepultados No túmulo da ignorância Mas ressuscitamos Outra vez Na sabedoria cósmica Elimine a consciência Da mortalidade Experimentada Durante o sono Da ilusão E ressuscite Sua alma Para que viva Na luz Da imortalidade Que reina Para sempre Que este seja O seu despertar espiritual Nesta pássua Tá aí O que vai falar Explicar A meditação Pura que a gente faz Costuma fazer Sempre nos Momentos De celebração Aquela Sem muita técnica Sentar em posição Mais reta possível Os membros Bem relaxados Fechando os olhos E trazer a intenção De amor Trazer Sempre intenções Positivas Mais nesse momento Que estamos passando Pandêmico Trazer amor Tentar expandir Para mais Essa consciência Essa forma De energia Mais positiva Quando estiver No final Vai tocar O sininho Deixa eu deixar Até mais perto Aqui Acho que pega Acho que pega Então vamos lá Achando a sua posição Confortável Mantendo a coluna Mais alinhada Para si Convido todos A fechar Um pouquinho Os olhos Depois Eu vou ler Eu vou ler Uma meditação De natal Do yoga De natal Não, de páscoa Tô com o natal Na cabeça Uma meditação De páscoa Do yoga Nanda E depois A gente permanece Em silêncio Até Tocar o sininho Com os olhos Fechados Apenas entregando-se Ao fluir natural Da sua respiração Cristo Ressuscitou Ele ressuscitou Das limitações Do corpo físico Do corpo astral E do corpo causal Para a onipresença Unificado Com a consciência Crística Onipresente Jesus ressuscita No coração De cada flor Em cada raio De sol Em cada pensamento Nobre Ele ressuscitou Na era atômica E todas as Devastações Que esta originou Não poderão Ocultar O nascimento De seu espírito De nova vida De nova humanidade Que surge no berço Da sabedoria E do amor universal Cristo ressuscita Em nossas mentes Em nossos corações Em nossas almas Não há separação Entre Ele e nós Ele caminha No jardim Do nosso amor No jardim Da nossa devoção sagrada No jardim Da nossa meditação E da nossa prática diária Cristo ressuscita Em cada átomo Em cada célula Ele ressuscita Nas nuvens E em todos os planetas Ele ressuscita Nos universos E nas radiações Errantes Que circundam Os universos Bem como Na serena luz Transcendente Ele ressuscita Dos universos Para a quietude Da consciência cósmica E Ele voltará A ressuscitar Em você Por meio De sua devoção E da sua prática diária Quando sua sabedoria Despertar Você contemplará Dentro de si A ressurreição De Cristo Por meio De sua meditação E comunhão divina Você ressuscitará Com Ele Do sepulcro Do corpo E da consciência Mortal Para a infinitude Eternamente Bem-aventurada Do Espírito Ó Cristo Tu ressuscitaste No Espírito Nós nos regurgizamos Em tua Ressurreição Que reafirma Tua promessa Que como Filhos de Deus Tendo descido Ao sepulcro Do corpo Também nós Voltaremos A ascender Ao reino Do nosso Pai Nesta Páscoa Oferecemos A teus pés De onipresença Toda a nossa devoção Todo o clamor De nossos corações Toda a fragrância De bondade Presente em nós Somos teus Recebe-nos Por meio Da consciência Crística Ressuscita-nos Contigo No Espírito Eterno Deixa-nos viver Nesse reino De bem-aventurança Sempre E para todos Sempre De bem-aventurança De bem-aventurança Sous-titrage Amém. 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 aos poucos, nós vamos trazendo a nossa consciência de volta a esse espaço, fazendo respirações profundas e bem devagar, abrindo os olhos, lentamente fazendo o movimento que o seu corpo a pequena ratificação, no começo eu estava falando sobre um físico que estava procurando lá, existência de Deus, conhecimento, eu vi uma palestra com Einstein e tudo mais, eu vi do Vivekananda, agora na igreja do Sátira Sai Baba, Sai Baba que disse que pode fazer o cálculo que quiser, que nunca vai descobrir, por cálculos, a existência de Deus, porque Deus que criou, ele criou a mente limitada, o limite do nosso planeta, do limite do universo e Deus transei tudo isso, transei também qualquer vaidade, não está interessado se vão conhecer por cálculos, algum super físico vai descobrir e provar, o único jeito é pelo amor, Sai Baba isso, quando a gente, cada um de nós tiver essa aspiração, esse desejo enorme de conhecer Deus, de querer ficar com Deus, aí que nós vamos saber da existência dele, assim, não é assim, provar, mas aí ficar satisfeito, né, satisfazer com essa presença, quando tiver esse vínculo de amor tão forte, se não tiver esse vínculo de amor, nada precisa ser provado, é, então, né, você tem essa, essa perda de tempo, né, essa vaidade, essa ignorância, se existe esse vínculo, a pessoa não vai precisar, sabe, ela não tem aquela necessidade, não, eu tenho que provar que Deus, é que o Sai Baba, ele explica com uma clareza tão grande, assim, ó, é assim, ó, não adianta fazer cálculo, o único jeito de, se você quiser conhecer Deus, é só amar ele, você tem que ter um desejo muito forte, uma aspiração muito grande, é super simples, mas se você está tão preso, assim, na matéria, não, eu tenho que provar, eu tenho que, no ego, fica um pouco complicado, mas é isso, só para lá, espera ver se essa parte aí, eu falei que era do bebê Calanda, mas depois, opa, o Sai Baba, ele me preocupa com o cara, é, eu que falei isso, é isso, hein, é até interessante no filme que a gente estava vendo, no, lá que está aquela coisa, né, e querem casar Maria Magalhães, e ela não quer casar de jeito nenhum, ela fala, não, não nasci para isso, e acham que a mulher está endemoniada e tudo, aí chamam Jesus para tirar o demônio dela, né, e aí Jesus chega para ela e pergunta, mas o que você quer? Ela fala assim, eu não sei, eu não sei o que eu quero, aí nos momentos de silêncio, ela fala assim, eu quero conhecer Deus, aí ele sorri para ela e fala, não tem nenhum demônio aqui, mas quem assistiu o filme? É, bem legal, então, a gente percebe também, né, que esses, uma nova consciência que está vindo, esse momento de transição que a gente já explicou também, está vindo uma nova consciência para a gente, esses conflitos assim, religiosos de preceitos que estão na cabeça da gente, é para, se você tiver algum conflito aí, é para trabalhar ele, é o momento de trabalhar esses conflitos, esses preconceitos, aliás, que estão aí, e que nem um Bhagavad Gita, o Bhagavad Gita é justamente isso, os conflitos internos, que a evolução é essa, você tem que, opa, peraí, o que é real? O que que você sente assim no seu interior? É aí, trabalhar isso, esse é o caminho da evolução, é o caminho para conhecê-lo. É isso que está, já passou? Gratidão pela presença, gratidão pela presença de todos, mais uma vez, feliz Páscoa, com muita consciência crística, e que possamos todos nos, realmente, nos unir nessa consciência. gratidão, gratidão, excelente noite, namastê. Namastê.